Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei. O Smol tá digitando alguma coisa no... Vamos tomar bronca. Brinks. Bom, só apresentando o Caut, eu sou o Fedinho, o chiteiro está aqui junto conosco. Vocês conhecem o chiteiro e também temos o Cyborg. Olá. Eu sou o runner de jogos brasileiros, então está aí o Cyborg, que não vai nem fazer run nessa maratona, muito menos esse não é um jogo brasileiro, sequer está em português, e por isso a gente tem o Cyborg. É. Quando quiserem iniciar, vamos fazer a contagem aqui para o Zé, então. Bora. Beleza, então. 50, 49, 48. Beleza, eu vou fazer a contagem no... 5, 4, 3, 2, 1, go. Aêêêê. Aêê, bate palma, caralho. Não pode, são 3 e 15 da manhã. Bom, esse é Paper's Preezee, Paper's Preezee é um jogo indie de gerenciamento de crise. O que significa? Porque o seu personagem principal, ele está em uma crise e você deve gerenciá-lo. Nesse caso, nesse jogo, são mais de uma crise. Você tem a crise pessoal, que é a crise da sua família, que eles estão morrendo de frio e de fome, e você tem a crise que é no seu trabalho, você precisa do seu trabalho para pagar as contas, igual na vida real, mais ou menos. É, aí, no caso, você tem que pagar, você tem que trabalhar, você está trabalhando basicamente na alfândega de um país chamado Arstorpska, não sei falar direito, desculpa. Tá certo. Aí, seu objetivo é o quê? Você trabalha na alfândega, você vai barrar as pessoas que você tem que barrar, que são sustancialmente bandidos ou pessoas ruins, e você tem que deixar as pessoas boas passar. Cada dia, o jogo vai ficando cada vez mais complexo, então você vai ter várias regras diferentes. É... Fiteiro, sua vez. Então, gente, basicamente, o que ele vai fazer é fazer algumas... Como é que é? Meio que manipulações do jogo, a primeira coisa que ele fez ali, bem no início do jogo, foi machar o... Foi mudar o DPI do mouse, que ele meio que influencia no texto do jogo. Então, ele meio que ficou machando o botão rápido e pulou de uma vez também. Não me pergunto como funciona o DPI e o MASH do jogo, porque, né, ele pulou todo o texto. E agora, basicamente, o que ele vai fazer é tomar umas 5 multas, além de esperar o tempo certinho do tempo decorrer do jogo. E aí, depois de 5 multas, tem uma certa quantidade de música que ele vai tomar, e aí ele para e ele meio que dá um bug no jogo e o padrão do jogo termina. Então, ele vai ficar só esperando terminar o dia, para devolver, porque acabou o diálogo com o personagem, e agora é só esperar, com as 5 multas, e acabou o dia 1. É, lembrando que no jogo, quando você joga da forma original, você está jogando para a sua família sobreviver, inclusive a sogra. No caso, ele não está jogando para isso, ele está jogando para morrer, que é a categoria que ele está fazendo. Exatamente, basicamente, trabalhar no simulador, trabalhar no Detran ali, ele está só mantendo o termo no serviço. Claramente, ele é um funcionário público. Pode ver que ele está naquele momento de tensão, onde ele tem que jogar o passaporte na cara da senhora. Olha só, top 10 plot twist, não é japonês, é chinês. Ah, isso é verdade. Porque algum chinês descobriu que o mash influencia no texto, então, quanto mais você macha em chinês, não é inglês, nem japonês, é chinês. É, tem que machar em chinês. Exato. Sim. Você machucou um dedinho, que aí, né, é assim como chinês macha. Por falar em chinês, a gente está em um ano de qual animal? Ah, não sei. Isso aí está legal, pergunta válida. Ah, tá, o chat sabe, eu já. Mudou o dia, agora eu posso partir. Agora o smoke é porco. Oh. Olha aí, os dois falaram porco, então vai ser porco agora. Se não for também, tarde demais. Sim. Uma das coisas legais do Papers, Please é que, como tem que fazer esse controle de fronteira ali, pra saber quem é que é maluco, quem é que é malandro, whatever, volta e meia tu vai deixar passar, vai achar um cara que ele vai ser, de fato, muito zoado. É, geralmente é um homem-bomba, alguma coisa do tipo assim. Isso. Ou com identidade falsa e por aí vai. Ou o cara que não sabe fazer conta de matemática. Quanto que é 2018 menos 2003 mesmo? 2018? Eu acho. Travou pra mim o feed aqui, peraí. Volou. Bem, o jogo inteiro você passa basicamente de tomar algumas multas, que é basicamente pra você, em vez de ganhar dinheiro, você pagar as multas. Então você vai querer só fazer isso. Você paga pra trabalhar, incrível. Exato. Mas tem um problema, é que caso você tomar muitas multas, você perde o jogo. Então ele faz isso. E no dia 2 tem algo diferenciado. Porque você faz... Tem bolo? Quase isso. Você tem um atentado terrorista, depois de um tempo. Ah, é verdade. Então, quando acontece isso, quando o homem-bomba aparece na cabine, você bloqueia ele e depois pula. Aí acaba o segundo dia e já era. Tem muita... tem RNG nessa run? E aí acaba o dia e ele paga as multas. E aí acaba o dia e ele paga as multas. Pode crer. E é claro que todas... Algumas pessoas no... Durante a run, elas fazem um meio que um suborno. Como dar um... Um passaporte... Não um passaporte, mas um... Um passaporte pra ir pra pro, hein? Exato. Ou pra algum lugar mais... Interessante, se é que vocês me entendem, chat. Kappa Pride. Biblioteca. Bibliotecas são interessantes. Exato. Então, ele vai passar pessoas e dar um bloco em algumas. É claro, vai tomar algumas multinhas, porque ninguém a gente ferra. Lembrando que, pra quem tiver interessado, o jogo tem um... Os russos, eu acho que foram russos. Eles fizeram um curta de animação baseado no jogo. E é, tipo... Pra ser sincero, é uma das melhores adaptações de videogame pra filme. Ou pra curta de animação, caso você queira definir assim. É muito bom mesmo. O cara atua muito bem, o personagem principal. E você vê ele, que é bem legal. Já no jogo, você não vê o seu personagem. Olha, eu sou o hacker minha aqui, ó. Escrevendo rápido. Kappa. Kippo. Quem aí de vocês, que tá aqui, tem alguma experiência na alfândega ou em algo parecido? Eu tenho bastante experiência com alfândega. Serve no... Não quero mais brincar. É, eu fui pros Estados Unidos duas vezes, já nas duas vezes que eu voltei. Eu passei pela alfândega. Foi top. Olha o louco. Raio-xão do caramba e eu cheio de videogame na mala. Me... Foi taxado? Pior que não. Deus está do seu lado. A primeira... É, Deus está do meu lado mesmo. Tipo, eu não sei como, velho. Eu joguei as mochilas no raio-x ali. Eu só, tipo, olhei pra... Olhei pra frente e rezei pra que acabasse logo. Tipo, exame de próstata, sabe? E daí... O problema do exame de próstata não é doer. É gostar, né, velho? Pois é. Nunca entre pelo rio. Nunca, nunca, nunca. Ok, bom saber. Bem, agora como deu pra perceber, o Zé fez uma verificação diferente, que cada dia tem uma... Uma... Qual o nome? Um novo método de você bloquear ou deixar a pessoa passar. Então ele fez... Ele deixou a pessoa passar, mas ele não deixou. Olha só, plot twist. Ela vai ficar presa pra sempre na cabine. Vai ser que nem aquele filme terminal, né? O cara não pode nem sair, nem entrar. O que ele está fazendo agora, ele está checando discrepâncias no passaporte. Então, tipo, ele clica na discrepância, ele clica na outra discrepância, e depois ele clica lá no foninho, que é o botão que ele conversa com o cara. E o cara vai dar uma desculpa. Se a desculpa for ok, ele deixa o cara entrar. Se a desculpa for zoada, como a maioria é, o cara não deixa o cara entrar. Ali ele está marcando pro cara realmente perceber que ele não vai entrar, entendeu? Porque tem gente que é tapada e não percebe. Cara, eu ainda estou vendo o verdinho que ele pode entrar, hein? Pode rolar. Pode rolar um verdinho. Mas é tipo nas provas, tipo assim, se você tiver dois erros e um acerto, você perde o acerto, ou é o contrário? Mas tipo, jogar futebol do Astralis é pênalti. Capa? Você vê que agora ele está fazendo uma arte abstrata ali com os denais. Rapaz, o bagulho já está sangrando ali. Vamos ver depois, ele vai desaproximar esse negócio aí, vai ficar uma pintura linda. Monalisa. Nossa, eu ia fazer uma piada, mas não pode. Essa não pode. Está muito cedo ainda. Muito cedo, três da manhã. Não, cedo porque aconteceu recentemente. Ah, tá. Bom, faz sentido. Mas estou vendo o pixel branco ali, hein? Ainda dá, hein? Ele está fazendo o nosso pixel art, né? Eu estou ficando incrível. Uhum. Nem no Minecraft você faz isso. Sabe quando você tem uma filha? Eu não entendi, não entendi. Aí se a filha te entrega o seu primeiro desenho, você fala Ai, filha, está lindo. Aí você faz a gente como um outro. Você tem que me limpar a sua frente. Não pode deixar ela mal. A vida dela começou agora, tá ligado? É foda. Mas com o tempo ela vai aprender que a vida é difícil. Nossa senhora, está aí o pai de família. Olha, estão todos os palados por aí, eu não sei. O pai de família não pode entrar em Arstrox, cara, velho. Não pode. Viu os badmins? Não pode. Nem pelos fundos. Nem para relaxar? Nem para relaxar. Qual é de matar esse? Qual o nome do jogo? O nome do jogo é... Paper, please. Vamos ver se ele vai conseguir passar. Já pensou? Tudo vermelho ele passa, velho. Vai ser muito engraçado, cara. Ele está matando o tempo porque ele não pode deixar passar, porque senão ele perde. Na hora que ele não pode perder. Sim. Então ele está segurando o carinha depois de tomar tantas multas. Porque já acabou o diálogo de todo mundo e acabou o turno dele, basicamente. Então ele está só segurando o consagrado aí. O... O seu pai perguntou, estou ligado, mas do que se trata? Paper, please. Ele é um jogo que você cuida da fronteira de um país. E você deve trabalhar para sustentar sua família. Basicamente isso. E o cara realmente foi rejeitado. Que surpresa. Uou. Não sei porquê. Não sei também. Agora ele foi para o próximo dia. Toda vez que aparece aquele jornal, aparece notícias de coisas novas que ele deve fazer. Geralmente aparece também em Ranglers. No caso, como eu estava em chinês, não deu para ler. Se alguém no chat soubesse chinês aí, puder ajudar. Alguém no chat sabe chinês e pode ajudar. Claramente. E agora vamos para... Qual dia nem sei mais qual dia, meu Deus. O terceiro. É o último dia já. Que rápido, véi. Speedrunner, véi. Faz um tipo. Eu acho que ele não vai chegar a mostrar os raios-x, cara. Uma das partes... O jogo tem muita parte de comédia. Principalmente quando você ganha o poder de usar o raios-x, cara. Você, tipo, tira o raios-x das pessoas e encontra coisas incríveis, cara, nas pessoas. É bem legal. Tipo, um cara usando roupa feminina, véi. Por baixo é muito engraçado. Ah, isso é normal. Quem nunca, véi? Sério. Tá bom. O quê? Oi? Tá bom. Claramente, Borg, eu flipei no raios-x com isso. Mano, eu nunca passei por um raios-x de... só de hospital. Uhum. Mano, teve uma vez que eu quebrei o braço, véi. A moça tirou cinco raios-x do meu braço, cara. Eu pensei que eu ia viver ao Hulk. É, eu fiquei... Mano, eu falei... Mano, você deve estar treinando, né, moça? Não é possível ter que fazer cinco vezes o bagulho. Sério, tipo... Você teve algum erro de rota? O que foi que você estava fazendo cinco vezes, tá ligado? Eu fiquei meio puto, véi. Pô, ela tá lá safe, lá, debaixo do bagulho de chumbo, lá. E meu saco tá lá desprotegido, tomando radiação, véi. Mano, não dá, véi. Eu fiquei putaço, véi. Achei que eu nunca mais ia poder ter filho. Ah, é, e lembrando que depois de um tempo... Ah, não vai ser mostrado aqui, não, né? Mas tem uma facção secreta no jogo. Que você pode ajudar, mas você não sabe quem é. Você pode ajudar a facção ou não ajudar. É uma coisa interessante também, de saber desse jogo. É bem legal, por causa disso. Porque você pode ter vários finais ajudando, não ajudando, ajudando a sua família, destruindo o seu país. É bem diferenciado o jogo também. É, o jogo ele possui mais de 20 finais, então... Se você tá vendo essa run aqui, mesmo que ela tá em chinês, eu sei que você tá entendendo tudo. Mas você pode jogar e ver outros finais, cara. É, rapaz. Mais de 20, eu sei que fosse 20, exatamente. É... Peço perdão. Pela informação quase certa. É, tipo assim, é porque se você crachar o jogo, é um final também. Então, eu tenho mais de 20. Resultado. Resultado. Você pode enfartar na cadeira, 22. Ó, o Zé Henrique falou uma verdade, ele é mais de 19 finais, olha só. Incrível. Então, Tepedino, faz muita diferença, porque, tipo, a pessoa pode ser do bem, pode ser... É que, tipo, vai depender do jornal e de como você consegue meio que organizar isso. Então, tem pessoa que é artróxica, que mais tem uma nacionalidade diferente, e veio de outro país, nasceu outro país, idade diferente. Ela vai depender se ela é regional, se ela é de fora, o que ela veio fazer, e várias outras coisas que o jogo explica ao decorrer dos dias. É, tipo, no final, os caras só estão aceitando gente do próprio país, cara. Tipo, a situação sempre vai ficando pior, tá ligado? Sim. É bem... É igual na vida real, entendeu? É, tipo, imagina nos Estados Unidos, se eles sofressem um atentado, tipo, do lado do aeroporto, tá ligado? Os caras não vão aceitar ninguém, tipo isso, entendeu? Tipo, é bem... O jogo, ele é uma crítica social foda, também. Ah, pra run, não. Tipo, é que, tipo, é... O player, ele tem meio que... O padrãozinho vai ter que fazer rápido, pra meio que... Fechar o dia, então ele não vai, tipo, ah... Pegar tantos carinhas. Então ele vai fazer o máximo possível que ele consegue, e meio que quando der um bug no áudio, assim, na... Na conversa, que ele vai acabar o turno, aí ele segura a pessoa, e valeu, falou. Basicamente, é só isso. Então, tipo, ele faz o turno dele, pega algumas multas, o mínimo pra ele não falir no jogo, que é o final 2, e aí ele vai administrando o dinheiro com o... que ele tá fazendo. Então, ele pega tanto x de pessoas, passa algumas, não passa outras, e a última ele segura. Pra acabar o turno no mesmo instante que devolve e acaba. E vai pro próximo dia. Ah, agora ele tá pintando de verde, olha que incrível. Será que ela vai passar, gente? Eu não sei. Também não sei, né? Será que a Emily vai conseguir? Qual que é o sobrenome dela, por favor? Sledge. Ela toca guitarra? Meu Deus. Estrela, mano. Pensa, perdão, por essa. Barra, banfiborgue. Outro ban não, velho, por favor. Carimbão vermelho só pra testar. Mas eu queria saber como é que é feita a programação disso, tá ligado? Porque, tipo, realmente, você quer calibrar o vermelho, sabe quanto o último que você carimbou? Eu não entendo. Acho que é o primeiro. Acho que é o primeiro mesmo. Pode ser também. Vai devolver ou não vai devolver? Hoje sim. Hoje não. Hoje sim. Cara, pra quem quer saber mais sobre essas coisas de alfândega e tal, eu recomendo uma série que tem no YouTube, chamado Aeroporto, cara. Nossa, é muito engraçado. Parece bastante engraçado. É pra cá. É bem engraçado. Não vou dar spoiler do bagulho. Só sei que tem uns caras explicando em inglês igual eu. Um cara manda um friend of mine. É muito bom, velho. Acho que o tempo tá chegando, não tá? Sim, o tempo está chegando. Tá chegando o tempo. Lembrando que o tempo é relativo, então tome cuidado. Acho que acabou, inclusive. Tenho minhas dúvidas. Mas... Tem que matar a família, calma. Ainda não é hora. Ah, tá. Perdão. Agora a verdadeira break começa. Olha só, eles tão concordando tudo com o que a moça fala. Entendi tudo. Entenderam? Eu concordei. Tem que pensar. Sim. Acho que a gente gebeitou o pessoal da produção. Tava acabando. Só acha. Aí agora o povo de Rastrod fica... Fica bolado. Móbil, né? Porque... Alguém deixou... Algum estagiário deixou alguém passar que não devia. E agora tem mais regras. Estagiário é... Soda. Demais, velho. Olha só, velho. Tomou aquela multa. Joni Snow. Olha só. Game of Thrones em Astrótica. Quem diria. Incrível. Senhor Joni. Nigas de Naruto. Capa. Não, mano. O cara é tipo... É russo. O nome dele é Joni, velho. Cara, que bizarro. É Joni. Não é Joni. Não é Joni. Joni. É tipo aquele coreano. Joni. É tipo aquele coreano. É tipo aquele coreano. Que está na CB lá. O nome dele é Nelson, velho. Eu fiquei tipo... Como? Como que o nome do cara é Nelson? É. Ué, por que não? Imagina no aeroporto. Please, senhor Nelson. O inglês termina aí, gente. Desculpa. Não, mas tem aquele outro inglês, velho. Ah. O Nelson é de Taiwan. Ah, velho. Ah, desculpa. Ele é de Taiwan. Beleza. Você foi refutado pela capivara suja, cara. Olha só. Eu ia falar que é tudo a mesma coisa, mas... Deixa eu ver. Eu poderia tirar foto, né, cara? De headphones também. Seria incrível, cara. Eu tenho uma vez que eu fui tirar uma foto, cara. De documento, tá ligado? Eu acho que era para tirar carteira de motorista. Minha camisa estava em inglês. Inglês, é foda. E estava escrito tipo... Me experimente. Aí, tipo, saiu uma foto e estava tipo... Experimente. Ficou, tipo, uma foto de três por quatro. Experimente. Jesus. Foda. Naderina... Como é que é o nome ali? O sobrenome dela ou... Porg? De qual? Dessa moça aí? É. Eu não vi, velho. Escuta. Ir? Eu estava no feed errado. Eu confundi. Olha lá. Olha lá. Tem um cara chamado Pyong ali, ó. Ele vai fazer... Hipnose. Nas pessoas. Certeza. Começando pelo estagiário da alfândega, velho. Mas, tipo assim, qual é a faculdade que você tem que fazer para poder estagiar na alfândega? Direito? Uma hipnose, óbvio, né? É. Assim que funciona a vida. Você quer trabalhar em escritório? Tem que fazer hipnose. Foi mal. Desculpa aí. Morreu aí. Headphone warning para todo mundo. Relações internacionais. Ah, valeu, pessoal. E se for relações nacionais? Regionais. No bairro. Da de rua. Da mesma casa. Do mesmo quarto. Da mesma praça. Eu faço relações internacionais na UFRGS. União... Não. Universidade Federal. União Federal. Rondônia. Não, não é Rondônia. Calma. Para. Rio Grande do Sul. Doar. Maneiro, velho. Cê. Maneiro. Ou aí, no caso, cês troca... Tipo... Cês... Cês, tipo... Cês também fica, tipo... É que aqui, na minha faculdade de Minas Gerais, a gente matá-lo para comer pão de queijo. Cês matá-lo para comer chimarrão também, velho? Comer chimarrão. Cês vê que eu entendo da cultura do nosso país. Cês vê que eu entendo da cultura do nosso país, né? Chimarrão mó bom, velho. Nunca comi chimarrão. Eu tive muita vontade de comer chimarrão, velho. Comer chimarrão? Ah, velho. Consumir chimarrão, velho. Tomar chimarrão, velho. Tomar? Ok. Eu vou comer chimarrão e beber churrasco, cara. É, basicamente isso aí. Olha só, agora presta atenção na pintura do passaporte. Precisamente na cara da pessoa. Vai escrever tua mãe com o passaporte, com o carinho. Comer mato. Cara, mas eu fiquei indivíduo. Eu faço faculdade em Minas Gerais, né? E é tipo, é na divisa com São Paulo, assim, mais ou menos. O nosso pão de queijo, às vezes, vem de uma cidade de São Paulo. Eu fico indignadíssimo, velho. Tá escrito na lata. É tipo, feito em uma cidade aqui perto, que é em São Paulo. Eu fico muito indignado com isso, velho. Isso é um crime, velho. Já não basta a gente ter perdido a guerra pra eles, tá ligado? Que teve entre São Paulo e Minas Gerais. Isso é zoado até hoje com a Ardins. Inconvidência minera, tu diz? É, isso é mesmo. É tipo, eu tenho um amigo que não é de São Paulo, né? Aí ele falou assim, pô mano, não é feriado aqui em Minas, cara? Eu falei, não mano, a gente perdeu a guerra, velho. As pessoas aqui morreram. Ele, ah tá, a gente ganhou, a gente comemora. Eu falei, eu sei. Isso é um jogo. Babaca. Discussão política em Brand Papers, Please velho, é isso que precisa, velho. Ah, mas, é, o Pramer Ples é um jogo de políticos. Não, quem perdeu foi em Minas Gerais. Eu acho. Não tenho mais certeza. Todas as minas perderam, né. Sim. Guerra de que cheguei agora A Inconfidência Mineira Tá caindo o Enem assim, eu tenho certeza Veja lá, veja lá Se borda no predite, olha só Confia, estuda a Inconfidência Mineira A Inconfidência Mineira Incontinência Mineira? Não, Inconfidência Vou selecionar pra você I, N, Confidência Tempo, Tempo Agora sim acabou o jogo Tempo Agora ele mostra o final Que aconteceu E GG Esse foi o jogo GG GG Lembrando que o jogo também tem Game Time Então, é 26 e 10 Poggers Poggers Get Hype Suckers 16 segundos de load Incrível Otimizado Sim, velho Ah, então o Zé falou melhor do que nós O jogo foi muito FDP Colocou a rendenda no final do dia 3 Quando ele tava em PVPs Olha só Acontece né Jogo babaca Jogo babaca Gloria Arstotzka Bryce de Arstotzka Tem, congelado Pão de queijo Qual é o próximo jogo? É o Tony Hawks né Tommy Hanks Então skate T T T T T É, tá bugando. Transcrição e Legendas Pedro Negri